Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês todo o conceito do grupo NCT. Pega uma pipoca, porque os seus problemas acabaram saindo esse vídeo e vai mudar a sua vida. Vai. Se você nunca entendeu até hoje que bosta que é esse NCT, esse conceito, esse grupo gigantesco, infinito... Hoje você vai entender. Tudinho. Tudinho. A gente promete isso. NCT é um grupo formado pela SM Entertainment, eles debutaram em 2016 e eles têm 21 integrantes. Sim, 21 integrantes. O conceito de NCT é muito intimidador pra quem não conhece muito o grupo, o que até impede das pessoas de estanearem. Nossa, eu vou estanear a NCT. O conceito barra um pouco as pessoas. Você depara com aquele conceito confuso e fica, pera lá, será que eu vou dar conta? Claro que eu vou. Bom, a gente vai te explicar tudo e você vai. O grupo NCT, sigla pra Neoculture Technology. Neoculture Technology. Ele tem um conceito que foi e é muito revolucionário na história do K-pop, porque basicamente se trata de um grupo infinito. Ele debutou com uma line up original de 5 membros, depois foram adicionados mais e mais e mais até que a gente chegou na line up original de hoje, né? 21 membros. De 21 membros. A line up atual. A gente não sabe nem quantos membros vai vir, porque assim, o grupo vai continuar entrando cada vez mais membros. E esse é o conceito de grupo infinito. Nunca vai ter uma line up formada. A gente nunca vai saber, ah, esse é o NCT pronto. E atualmente, até agora, o grupo está dividido em 4 subunidades. O NCT 127, o NCT U, o NCT Dream e o AVI. E a gente vai explicar cada uma dessas subunidades pra você agora. A primeira subunidade lançada pela marca NCT foi a NCT U, com o debut maravilhoso do grupo The Seven Cents. Agora, o NCT U em si é a subunidade rotativa do NCT. Basicamente, assim, ela não tem muitas regras. Você pode ver set integrantes, como teve em Boss. Você pode ver até dois integrantes, como foi em Caso de Baby Don't Stop. É uma farofa. E o feio é não estanear. Que coisa é tanto. Atualmente, o último comeback da subunidade NCT U foi Yesterday, que é um dos maiores, na minha opinião, uma das maiores canções que a NCT U já produziu. É maravilhosa. E é um pouco da parte das flop. É subestimado. É subestimado. Denha a Mopé Yesterday, que é maravilhoso. Por favor, é muito boa. Hino. Sério. A próxima subunidade é a NCT 127, que ela é fixa e ela é composta por 10 integrantes. O 127 é a sigla para a longitude de Seul, que é a capital da Coreia. E o NCT 127 é como se fosse uma base para a marca NCT. Porque como a ideia do grupo é produzir um grupo global, é preciso ter uma base na capital da Coreia para depois expandir para as outras partes do mundo. O NCT 127 também fez seu debut em 2016 com o single Firetruck. Muito. E. No. Incrível. Firetruck. Firetruck. Só que naquela época o grupo não estava todo formado. O grupo tinha apenas 7 integrantes. Os integrantes Johnny e Doyan entraram apenas em 2017 em Limitless. E o membro de Jan Woo foi adicionado a line-up somente em 2018 para o primeiro single deles totalmente em inglês, que foi Regular. O NCT 127 também é a subunidade que promove no Japão, que, by the way, os singles japoneses do NCT são Firetruck. E atualmente o grupo está fortemente promovendo lá nos Estados Unidos, em diversos programas de TV e com uma turnê norte-americana que está arrasando. Eles estão incríveis, eles estão maravilhosos, gente. Então só vai estanear esses meninos. E agora a gente vai explicar a terceira subunidade do NCT pra vocês, que é o NCT Dream, que é uma subunidade dos babies do NCT. É pras fãs mais jovens terem a quem se apegar. A idade base ali dos meninos que compõem essa subunidade é dos seus 15 até seus 18 anos. Uma coisa que é triste a respeito desse grupo é que a partir do momento que você deixa de ser teen, que é entre 19 e 20 anos, você se gradua do grupo. Você tem que sair da subunidade, porque a ideia do NCT Dream, dos dreams mesmo, é você ser bem baby mesmo. Eles debutaram com o Chewing Gum em 2016 também. E o interessante dentro do NCT Dream é que você consegue ver uma subunidade onde realmente você consegue acompanhar a transição desse som, de pessoas que começam super adolescentes até o começo da vida adulta. Porque a gente vê, tipo, Chewing Gum, que foi o debut deles, pra hoje as músicas, tipo, Go. É, tipo, mostrando eles realmente maduros, adultos, com aquele som de homens, né, entrando na maioridade de 18, 19, 20 anos. Oficialmente, o primeiro bem pra se graduar da line-up do NCT Dream foi o Mark, porque ele é de 99, ou seja, ele já tem, né, faz 20 anos esse ano. A única dúvida que isso também é pra nós, é pra todos os NCTs, é que que vai acontecer com o NCT daqui pra frente, porque provavelmente os outros treineiros que estão treinando na SM agora devem entrar na line-up do Dream, porque os Dreams estão ficando desfocados, né, então? Porque os meninos também estão envelhecendo, daqui a todos vão ter 20 anos, daqui a uns anos. Tem um pouco até o de sangue vai estar aí, de se graduando, a gente vai estar aqui chorando. Exatamente, então assim, os meninos devem estar vindo mais coisa aí pro Dream, pra adição do Dream, então a gente tem que esperar muita gente, porque com certeza no ano que vem vai ter adição pesada pro Dream. Se você já estiver gostando, já deixa seu like e se inscreve no canal. E a última subunidade que a gente vai falar é a Wavee, que é a subunidade chinesa do NCT. E é muito interessante porque é a primeira subunidade internacional do NCT. Porque assim, a gente sabe que o NCT é um grupo que é formado por muitos membros asiáticos, mas não coreanos. Mas até então, todas as músicas eram cantadas em coreano, até porque é K-pop, né? Só que o interessante é que agora veio o Wavee, que são todos chineses, as músicas são em chinês. O Wavee teve seu debut esse ano com a música Regular, que a gente até já reagiu aqui no canal. Vamos deixar o vídeo pra vocês. O NCT debutou Regular em inglês, só que eles fizeram agora o Regular versão chinesa. Essa música que tá fantástica. E em chinês também funciona. É um hit que funciona em qualquer língua. E pra essa subunidade chinesa foram adicionados três membros, porque até ano passado eram 18 membros na line-up. E agora são 21, com o acréscimo dos membros Henry, Yang Yang e Xiaojun. E agora nós temos os 21 membros do NCT. E atualmente eles têm promovido muito na China. E o último comeback deles foi Take Off, que é muito bom. Outro hino. Bom, outro hino. Agora que a gente já explicou pra vocês como é que funcionam todas as subunidades, quanto que eles debutaram, agora que você já tirou essa farofa da sua cabeça e entendeu o NCT e o conceito básico e a premissa dele, do grupo, a gente vai apresentar pra vocês os 21 bombons que fazem parte desse grupo maravilhoso. E você vai amar todos, pode ter certeza. 95 Liner, o maior ace do NCT. Está no NCT 127, no NCT U, sendo o líder do NCT 127. Ele é rapper, visual e face do grupo. Se você não sabe quem é o Taeyong, você não conhece o NCT. 99 Liner, o segundo maior ace do NCT. Está em todas as subunidades coreanas, o 127, o U e até ano passado, no Dream. É o rapper oficial do NCT, é canadense e um bebê com o maior swag do mundo. De novo, se você não sabe quem é Mark, você não conhece o NCT. Mais conhecido como Amor da Minha Vida e maior visual da Coreia. Brinks, só que não. 97 Liner está no NCT 127, no U, e faz parte da line-up original do NCT, do The 7th Sense. É um dos vocalistas principais. 96 Liner, um dos maiores vocais do NCT. Parece um coelhinho, mas na verdade é um daddy. Estava na line-up original do The 7th Sense também. 96 Liner, é tailandês, porém de origem chinesa. Faz parte do NCT U e agora está no A.V. também. É uma criança prodígio, fala 200 idiomas e é a máquina de dança do NCT. 94 Liner, o mais velho do grupo. Faz parte do NCT 127 e do U. É o main vocal do grupo e o maior flirt dele também. Sério, deem muito amor pra esse vovô biscoiteiro. 2000 Liner, é o maquinê do NCT 127, mas também faz parte do Dream. É a encarnação do Michael Jackson e sabe dançar todas as coreografias do grupo já criadas. Hashtag, eu amo meu filho. Eu disse que a Haitian é uma legenda vocal. Mariah Carey, jump! 97 Liner faz parte do NCT U, 127 e UAV, sendo o único integrante do NCT que já debutou na Coreia, Estados Unidos, China e Japão. Porém, é um integrante chinês sem linhas do grupo. É belo, manja das danças e das artes marciais, porém sua voz continua um mistério pro fandom. Win-Win é o reino da China e ele precisa mais linhas. 95 Liner faz parte do 127, é o único integrante japonês do grupo, ex-jogador de futebol, porém hoje é idol. Tem o sorriso mais lindo do mundo inteiro e também sofre da doença chamada falta de linhas. Por que Coreia? Por que? 95 Liner faz parte do NCT 127, integrante americano do grupo. É o maior opazão do NCT e também tem o título honorário de líder do NCT latino. Olá! Olá! Paletas? Paletas! Vamos, vamos? Tossos! 98 Liner faz parte do NCT 127 e do Yu também. É um bebê precioso, o maior confranguei do NCT, tem facilidade com tudo. Eu sou o Izzy. E o dono de uma voz maravilhosa. 99 Liner, integrante chinês, faz parte do NCT U e do Wave. O debut dele em Boss foi o maior tiro que o fandom já recebeu e eu posso provar. Sua maior frustração foi não ter debutado no NCT Dream. E hoje ele compensa esse buraco em seu peito, sendo o maior biscoiteiro de Hong Kong. 2000 Liner, que mais parece integrante mais velho do que tudo. Olha só a beleza desse semi-adulto. Sério. É parte do NCT Dream e obviamente ocupa a posição de vídeo do grupo, porque né? Duh! 2000 Liner faz parte do NCT Dream e é rapper, dancer e conhecido como o amor em comum de Natiza no NCT. E só queríamos dizer que ele é maior de idade, portanto podemos admirar-o sem medo de ir pra cadeia, tá bom? Obrigada! 2000 Liner também, integrante chinês do NCT, que fala melhor coreano que todos os coreanos do grupo e é um vocalista muito fofo. 2001 Liner faz parte do NCT Dream, é chinês e também é conhecido como a criança mais rica da Ásia. 2002 Liner é um maquinê oficial do NCT todo, é um dos maiores dançarinos do grupo também e tem mostrado pra todos nós o quão velhos estamos, porque ele debutou assim e hoje tá assim. 2006 Liner, chinês e finalmente a SM parou de dormir nos talentos dele, já que ele não é só líder da subunidade de um AV, como também tem linhas! Yes! Além de Idol, é mágico nas horas vagas. 99 Liner, de Macau e rapper do AV. Estão tentando dizer que ele é Idol, mas pra nossa merda devia ser modelo. Já deu uma olhada pra essa perfeição hoje? Sério, eu não dou conta. 99 Liner, chinês, integrante do AV, celebridade dos devorces da China e tem um pai drag queen. É maravilhoso e tem as sobrancelhas que fazem dele um Wolverine asiático. 2000 Liner é um maquinê do AV, de origem chinesa, porém é alemão. Olá, como é que sejam todos? E nós somos o AV. É filho gerado de uma mistura do CAR com TU e nós podemos provar. Agora que você conhece as subunidades, a história do grupo, os membros, se liberta e vai estanear esse grupo maravilhoso, porque só traz alegria. Que as músicas a gente já sabe que você gosta. Exato. Eles são uma família mesmo. Eles treinaram juntos, estão num grupo juntos, todos se amam, todos se adoram. E eles estão juntos por anos e é lindo ver a interação deles. São 21 semideuses, dançarinos, vocalistas e rappers. É tipo vida. Apenas o melhor grupo da Coreia, então apenas vai, cara. Então vai estanear e ser feliz. Faz esse favor pra você mesmo. Coloca aqui embaixo pra gente o que você acha de anestesia, se você já estaneia, se você quer começar a estanear por causa desse guide, se você já conhecia o grupo, se você nunca tinha ouvido falar. E se você não entendia o conceito, agora você entendeu com o vídeo. Exatamente. Então conversa com a gente. A gente ama você, vocês sabem. Um beijo. Anião! Tchau!